Pessoal, eu faço parte da célula da Garden DC Eu não sou membro oficial da igreja que a Garden pertence Porque eu tenho outra igreja Mas eu sou da célula, sei lá É biscoito Sim, eu gosto muito de Beatles Eu não sou, tipo, a panzaça Eu conheço todas as músicas Mas eu curto muito as músicas deles Ah, eu pretendo continuar sendo atriz Eu gosto muito do que eu faço Mas pra onde Deus quiser que eu vá, eu vou Gente, acho que até por 1500 eu doçava Adoro passar vergonha Sim, eu já fiz alguns cursos na Cal e no Wolf Quando eu tinha 14 anos E eu também fiz várias peças na escola Que eu e meu amigo Caio A gente sempre acabava tendo que idealizar todas as peças Porque nós éramos os únicos atores dessa época